Maceió ganha essa unidade de acolhimento infantil juvenil que vai cuidar de até 10 jovens, crianças e jovens por vez e vai certamente auxiliar na cura dessas crianças e jovens que tem algum tipo de problema, sobretudo com drogas. Essas crianças, a porta de entrada para esse serviço são os CAPs, são pessoas que já são ou serão atendidas inicialmente pelos CAPs e obviamente os médicos vão indicar que essa criança venha para cá para ter o acolhimento, para ficar aqui. Nós temos aqui vestiário, quarto, as crianças vão ficar durante algum período fazendo tratamento e a gente espera que ela, a partir desse tratamento, possa efetivamente sair livre de álcool e drogas. Nós temos dado uma atenção toda especial durante todos esses cinco anos a essa questão da saúde mental. Nós temos outras unidades, as unidades que, vamos dizer, tratam num primeiro momento, agora essa é muito importante que é a unidade de acolhimento, lá do CAPs e aí para cá. E aqui nós preparamos uma acomodação, vamos dizer, de excelente qualidade para até 10 pessoas. Então, não apenas o prédio em si fisicamente é da melhor qualidade, como a equipe, pelo menos a equipe que aqui está, é absolutamente capaz, diligente e tenho certeza que isso representa um ganho de avanço.